Música Você sabe o que é dress code? Dress code, ou código de vestimenta, é a normatização dos trajes que podem ou não ser utilizados em determinados ambientes ou situações. Empresas privadas costumam determinar como os funcionários devem se vestir, porém, no ano passado, foi alvo de polêmica um projeto de lei da deputada Cristiane Brasil, do PTB, do Rio de Janeiro. A parlamentar sugere a criação de um código de vestimenta para todos os frequentadores da Câmara dos Deputados, com a exigência do uso de roupas e sapatos sociais em cores consideradas sóbrias, além da proibição de decotes e saias acima do joelho. A proposta desagradou as servidoras da Câmara, que protestaram segurando cartazes com as frases Cuide do seu decoro, que eu cuido do meu decote. E, mais ética, menos estética. E você, o que pensa sobre esse assunto? Quais as vantagens e desvantagens de se adotar um código de vestimenta no ambiente de trabalho? Você acompanha essa discussão agora, no Câmara em Pauta. Muito bem, então, hoje, para falar aqui sobre código de vestimenta, eu recebo, mais uma vez, Geraldo Celestino, vereador do PSDB. Olá, Geraldo, obrigado por ter vindo ao Câmara em Pauta. Geraldo, que já subiu a esta tribuna para falar sobre o código de vestimenta. Bem-vindo, Geraldo. Olá, Leandro. É um prazer estar aqui, novamente, com vocês. Comentar a Tati Camargo, a Valéria Oliveira. A gente está discutindo aí, ó, código de vestimenta aqui na Câmara Municipal. Qual é uma discussão geral aí sobre a atualidade a nível de vestimento? É isso aí, porque a deputada Cristiane Brasil é que provocou esse tema lá na Câmara dos Deputados. E a gente vai falar muito disso no programa. Como você já se antecipou aqui ao apresentador, Geraldo, vou aqui apresentar as outras convidadas. Valéria Oliveira, que é presidente da Associação Internacional dos Consultores de Imagem. Olá, Valéria. Obrigado por ter vindo à Câmara em Pauta de hoje. Olá, Leandro. Obrigada pela oportunidade de podermos falar em nome da Associação Internacional dos Consultores. Muito bem. Também com a gente, como disse o Geraldo aqui, a Tati Camargo, que é docente do curso de Consultoria de Imagem do Senac. Olá, Tati. Obrigado por ter vindo à Câmara em Pauta. Oi, Leandro. Eu que agradeço. Muito bem. Então, hoje vamos fazer o debate. Geraldo Celestino, vereador que aqui está presente em determinada sessão no ano passado, subiu aqui a esta tribuna de onde eu falo para pedir ao presidente que flexibilizasse o código de vestimenta da Câmara. Vamos ver o que o Geraldo falou naquela ocasião. É um assunto que está me incomodando e eu fico um pouco negro, sem sossego, tão preocupado. Eu questionei vossa excelência com a questão da determinação, da resolução, onde não permite munícipes de assistir à sessão de bermuda. Eu acho isso um absurdo. Com calor de 40 graus, eu queria que vossa excelência desse uma alterada nessa resolução. Hoje, novamente, na portaria da Câmara, senhoras e senhores, chegou uma menina, chegou uma jovem, ela estava trajando shorts, não era nem shorts nem bermuda, estava vestida decentemente. O que ela queria? Ela queria usar o serviço de informática, que é na recepção, vereador Romulo, para elaborar um currículo. Ela foi proibida de entrar no Legislativo. Por sorte, eu estava passando, atendi a jovem e pedi para a minha assessoria descer, atenderam ela do lado de fora da recepção. O meu assessor, Roberto Samuel, pegou os dados da menina, subiu, elaborou o currículo, fez as copas e entregou na mão da menina. Então, eu pediria, vossa excelência, para flexibilizar essa resolução, flexibilizar, porque nós moramos num país tropical, não é possível. Se chega um servidor lá de bermuda e tênis, não pode entrar no Legislativo, vereador Guti. Então, é um absurdo. Então, eu estou só pedindo a vossa excelência para flexibilizar a resolução 241. Obrigado. Vereador, ok. Eu vou convocar os vereadores depois, porque existe um ato da mesa. E aí, os vereadores vão decidir sobre essa questão do ato da mesa, está ok? Bom, é o que você disse, então, na tribuna, Geraldo. E eu te pergunto, o que exatamente você gostaria de mudar aqui na casa com relação ao Código de Investimento? Nós estamos conversando com os vereadores, eu conversei muito com o presidente da Câmara, que é um vereador de primeiro mandato, ele assumiu agora a Câmara Municipal. E o professor Jesus, ele é um pouco conservador. Porque é um absurdo, Leandro, você, o Poder Legislativo, nós temos as galerias, onde a população costuma vir e assistir a sessão. Então, pessoas que vêm de Bermuda, são proibidas de adentrar ao plenário da Câmara Municipal. Pessoas que chegam aí para visitar o gabinete do vereador, para resolver algum problema pessoal ou questão de reivindicação de bairros, se estiver trajando de Bermuda, não podem entrar no Poder Legislativo. Eu acho isso um absurdo. Ele tem que flexibilizar, sim, essa resolução que proíbe esse investimento aqui no Legislativo Guarulhense. Em outras câmaras municipais não existe essa proibição. Como eu coloquei, nós vivemos em um país tropical. É um absurdo essa proibição. Quando se trata de servidor público, local de trabalho, aí nós temos que discutir uma questão, uma veste um pouquinho melhor. Mas a nível de visitante ao Poder Legislativo. Então, a minha discussão com o presidente foi referente à população. Eu acho que não tem que proibir. Não estava... Chegou uma pessoa, meninas de Bermuda, de short, não podem entrar no Legislativo. É um absurdo. Se chegar de minissaia, pode entrar? Pode. De minissaia, pode entrar. E qual que é mais escandaloso, uma minissaia ou uma Bermuda? Eu não sou conservador, eu tenho uma outra concepção de muitos vereadores aqui nessa casa. Temos vereadores evangélicos, o presidente da casa é evangélico, mas nós temos que flexibilizar. Porque nós estamos aqui para... Não é para legislar para um segmento da sociedade, nós estamos aqui para legislar para toda a cidade. Então, nós temos que atender todos os setores, todas as religiões, todos os clérigos. É assim que tem que funcionar o Poder Legislativo. Essa semana agora, nós vamos voltar a discutir isso na Câmara Municipal, que o presidente ainda não alterou essa resolução. E nós aí temos o apoio da maioria dos vereadores dessa casa e, com certeza, essa resolução será alterada. Eu vou ler o ato já, Geraldo, mas você também foi claro ali no seu depoimento que o funcionário também poderia ter direito a, pelo menos, alguma flexibilização. Você disse que o servidor público chega de bermuda e tênis, não pode entrar. Como é que faz então? Aquele funcionário que trabalha em setores burocráticos, que não atende público, eu acho que pode flexibilizar sim. Cada setor, é uma discussão por setor. Mas a minha briga com o presidente, Leandro, foi a questão da população não poder entrar para assistir a sessão no Legislativo. Um exemplo. O fórum, agora no verão, esse ano, o juiz liberou a gravata para os advogados. O juiz liberou a gravata. Aqui na Câmara Municipal, você é obrigado a vir de terno e gravata. Ou a gravata é obrigatória. Para a sessão, você disse, você mudaria alguma coisa na sessão? Mudaria, claro que eu mudaria. Eu dispensaria a gravata. Porque eu estou num traje hoje social e esporte. Eu estou bem trajado para representar a população, para usar a tribuna da Câmara. Então, não haveria necessidade de exigir a gravata. Quem gosta de usar a gravata, que tem o costume de usar a gravata paletó, não teria problema nenhum, mas não seria uma exigência, uma determinação. E para mudar o ato da mesa, é preciso o quê, vereador? Só o presidente. O presidente pode baixar a resolução alterando. Ou os vereadores, alterar o regimento interno da casa. Mas, então, não tem nenhum tipo de votação. Isso vem direto do presidente. A nível de visitantes, é direto com o presidente. A nível da veste dos vereadores, é regimento interno. Então, vamos ver o que diz aqui este ato da mesa e o regimento interno, os artigos que nos foram passados, o trechinho, para aí eu poder debater também com as nossas convidadas. Porque há alguns termos que colocam vestes inadequadas, excesso, bom senso. O que esses termos subjetivos significam? Vamos tentar entender. Então, aqui, no ato da mesa, no artigo 2º, vereador Geraldo, é vedado o ingresso nesta casa de leis de pessoa que, 2, a linha 2, item 2 aqui, esteja trajando inadequadamente, segundo as normas internas, enquadrando-se nesta situação, o uso de bermudas, shorts, camisetas sem manga, trajes de banho de qualquer tipo, vestuário excessivamente curto, não sei como é que se mede isso, é com fita métrica, depois as convidadas vão falar aqui, ou que não cubra a região abdominal, bem como vestimentas que exponham indecorosamente, ainda que, por transparência, partes do corpo que, por costume, não ficam expostas. E aí eu pergunto à Valéria e à Tati, o que esses termos excessivamente curto, vestes inadequadas, podem significar? Primeiro falando para um órgão público, que é o que as pessoas talvez tenham mais vigor até em ser trajadas. Por favor, Valéria. Perta do microfone, por gente. Entendo que para que nós possamos começar a ter um olhar um pouco mais amplo sobre essa questão da vestimenta, e talvez, senhor vereador, que nós possamos falar assim com um pouco mais de tranquilidade mesmo, é pensar no sentido do significado dessa escolha. Quando se fala de código de vestimenta, na verdade, ele é parte de um processo, ele é parte de um todo. E esse todo, no caso aqui, é a imagem que se quer passar dessa instituição. Então, qual é o significado dessa instituição? Como é que as pessoas devem... Isso se atendem aos funcionários só, Valéria? Aos funcionários. Primeiramente, eu acho que a questão, depois dos convidados, eu entendo que seja uma questão um pouco mais delicada, no sentido de que, como o vereador já colocou, não é uma coisa muito comum. Então, por exemplo, se você sabe que você vai visitar uma igreja importante, mas vamos pensar numa igreja católica, que normalmente é ponto turístico. Então, se um turista vai a uma igreja, antes do turista chegar na porta, ele já é avisado que ele não pode chegar com um short, ele não pode chegar com uma manga, com uma roupa que não tem uma manga cobrindo o corpo. Então, isso é previamente estabelecido. Então, igrejas que têm a conotação de pontos turísticos, isso não é só no Brasil, em vários outros lugares do mundo isso acontece. Dentro da igreja católica, que é a experiência que, por um acaso, eu conheço e trago para vocês. Mas, com relação à instituição, é um pensar um pouco maior. E quando a gente fala da pessoa que está representando essa instituição, ela é parte dessa representatividade. Então, o que é que eu quero que as pessoas vejam quando uma pessoa vem atender? Eu vou citar um exemplo muito interessante. Eu cheguei aqui, desculpa, eu não sei o nome da pessoa que me atendeu na recepção, mas quando eu olhei para ela, eu disse, olha, ela está vestida adequadamente. Ela está representando uma instituição como essa Câmara dos Vereadores, que é uma instituição tão importante. Ela tinha um sorriso no rosto, ela tinha um entendimento do que ela estava fazendo, ela tinha dedicação e a roupa também estava adequada. Ela estava vestindo um blazer, ela tinha uma blusinha por baixo, mas o blazer estava cobrindo as mangas, ela estava arrumada. Então, quando eu cheguei, eu tive uma impressão muito positiva do lugar onde eu estava entrando, e pela primeira vez. Então, essa primeira impressão fica. Então, antes de pensarmos assim individualmente, seria interessante pensar o que essa instituição quer passar para as pessoas. Quando nós vamos a um banco, por exemplo, o que a gente pensa? Poxa, eu consegui economizar o meu décimo terceiro, eu vou fazer uma aplicação num banco. Tudo é preparado até o local onde esse banco está situado, a mesa, a decoração do lugar, a forma como eu sou recebida dentro do banco, tem lá aquela entrada com guarda na porta, então sei que eu vou estar segura lá dentro. Então, tudo isso é preparado, inclusive o código de vestimenta dos profissionais, do gerente com quem eu vou lá fazer a minha aplicação. Então, é sempre um sentido um pouco maior para que a gente possa adentrar nessas particularidades. Então, o que você está me colocando aí é que a vestimenta passa uma mensagem. Exatamente. Ela tem um significado. Mas o que eu queria discutir nesse momento, nesse primeiro bloco, a gente já está quase fazendo o primeiro intervalo, aliás, é esse conceito do o que é excessivamente curto, o que é inadequado. Porque são conceitos que, apesar de a gente torcer para que todos tenham bom senso, todos sejam regidos pelo bom senso, eu posso entender de uma forma o que é curto e você pode entender de outra. O que você acha, Tati? O que você pode me dizer com relação a essa coisa subjetiva? O que é uma saia curta, o que é uma saia adequada, o que é uma saia inadequada, por exemplo? É muito difícil a gente medir justamente essa subjetividade. Então, eu acho que, até pegando esse link do que a Valéria está comentando, a roupa, ela faz tanto a gente se sentir adequado para uma situação, ela prepara a gente para aquele momento específico e prepara a conduta que o outro vai ter com a gente. Então, por exemplo, quando a gente vai para a praia, você vai colocar uma roupa que você vai estar confortável, que você não vai estar com calor, que você vai poder curtir e relaxar. Para ir trabalhar, a roupa já pede que a gente se estruture, que a gente se foque, que a gente se concentre. Por isso que tem peças mais duras, mais rígidas, menos confortáveis. Então, o curto e o comprido, ele vai entrar um pouco nesse termo também. Bem, uma roupa muito curta, que vai expor demais a pele, ela vai me deixar acessível demais, ela vai me expor demais. Por mais que seja um dia de calor, né? Eu consigo ter uma opção diferente de uma saia que vai estar um pouco acima do joelho, né? Então, ela vai estar mais comprida, não tem que estar no pé, não é uma saia longa. Mas uma saia um pouco acima do joelho, um shorts um pouco acima do joelho, é um padrão bom de comprimento, né? Então, a gente se sente adequado para qualquer situação. Quando a gente vai para a praia, para o final de semana, uma roupa mais curtinha, que a gente se expõe mais, a gente está mais aberto para socializar, para conversar, e o outro entende essa mensagem. Porque o mais importante é que, assim, a nossa imagem, ela fala o bom dia para o outro que não te conhece. Então, a primeira leitura que o outro tem, a primeira mensagem, é a roupa. Ela vai dizer o que você está fazendo. Mas você disse que um pouco acima do joelho é aceitável ainda, porque tem órgãos públicos que nem acima do joelho aceitam, né? Sim, e aí depende de onde você vai, né? Então, depende da função que você tem, do lugar que você vai, essa é a primeira adequação. Então, quer dizer, para uma flexibilização total, na verdade, depende, né? É isso. A flexibilização total, eu acho que é muito complicada, porque as regras servem justamente para indicar o que é adequado naquela situação. Então, o código de investimento, ela não é uma coisa ruim, ela não é um castigo. Na verdade, ela é uma indicação do que é adequado, do que se espera. É muito ruim quando a gente chega num lugar, chega numa situação, e você está com uma roupa totalmente fora, né? Você vai numa reunião e você acha que é super formal. Então, o homem chega de gravata, de paletó, e está todo mundo de polo e calçadinhos. Cria um mal-estar muito grande. Então, esse código de investimento vem justamente pontuar, ó, a gente espera que esse aqui seja o dress code adequado. Mas esse tipo de restrição ou proibição ao público também é algo comum? No caso, a gente falando da Câmara aqui, porque o Geraldo quer liberar para o público, pelo menos para quem assiste a galeria, flexibilização total, pelo que eu entendi, não é, Geraldo? Não estou falando bobagem, né? Não, não, correto. Eu acho que a pessoa está, vamos supor, a pessoa está no centro de Guarulhos. Ele tem um problema lá, está de bermuda e de chinela de dedo. Eu vou no gabinete do vereador Geraldo Celestino falar com o vereador que eu tive uma emergência. Ele vai chegando, ele não vai poder entrar? Ele não pode, se chegar na portaria vai ser barrado. A pessoa vem assistir a sessão da Câmara, vai votar um projeto importante, ó, vai discutir tarifa do transporte coletivo na Câmara Municipal. E ela fica sabendo de manhã? Bermuda? Não, não, eu estou de bermuda, tênis e camiseta com manga. Eu chego na porta da Câmara, sou proíbe de entrar. Isso é um absurdo, isso não pode acontecer. Agora a questão da, da, na questão do vestiário a nível de funcionário público, departamento, trabalhadores, dentro dos órgãos públicos, eu acho que, aí, uma outra discussão, é uma outra, é uma outra conversa, diferentemente do público. Porque aqui é uma, é uma casa, a casa é pública, onde a população pode acompanhar as sessões, onde a pessoa, os gabinetes dos vereadores é aberto para atender a população. Se você tiver uma emergência na rua, você não vai poder entrar para falar com o seu vereador, não vai poder adentrar. Então, existe, bem, outros, outros tipos de vestuário que é mais escandaloso do que uma bermuda. uma roupa, uma minissaia, ou uma semi-minissaia, eu não, eu não, eu não, eu não conheço, é só assim, elas reconhecem melhor essa situação, mas eu acho que tem que flexibilizar, tá, porque aqui é uma casa pública. Aqui é uma casa pública. Eu vou, eu vou pedir depois sua opinião sobre a Câmara dos Deputados também, a gente vai ter que fazer o intervalo, mas só para a gente não se perder, Valéria Tati, esse tipo de restrição a público também é comum, é muito comum? É. E vocês concordam com isso? Eu acho que é complicado quando você libera totalmente, principalmente num país como o Brasil, as pessoas já têm dificuldade de adequar uma vestimenta para situações. Então, se você não tem limite nenhum, você dá abertura a qualquer coisa. Então, ter algumas restrições, eu acho importante, porque mostra também que o público que vem até aqui, ele respeita a situação que ele está. Só um exemplo, vamos debater, só um exemplo, a pessoa chega de bermuda e tênis e meia de camisa, camiseta com manga. Nenhum problema. Nenhum problema. Aqui é proibido. É isso que eu quero debater com a Câmara Municipal, que eu quero debater com a presidência da Câmara, que tem que flexibilizar essa situação. É que é diferente de chegar uma pessoa de regata, de chinelo e todo largado. Então, quer dizer, ele veio também sem dar a menor importância para essa instituição que está aqui. Perfeito. Eu acho que está bem colocado. A gente vai fazer o intervalo só para a gente não estourar demais o bloco. Na volta, então, eu pego a opinião da Valéria sobre isso e a gente vai falar aqui da Cristiane Brasil, o que ela pensou para a Câmara dos Deputados lá em Brasília. A gente já volta daqui a pouquinho. A Câmara Municipal de Guarulhos acredita num mundo melhor e mais igual. E a igualdade de direitos passa por cidadãos democraticamente bem informados. Para que a informação chegue realmente a todos, a Câmara aposta na inclusão. A transmissão das sessões conta com o apoio de um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Assim, o deficiente auditivo também pode acompanhar tudo o que acontece na política da cidade e exercer, de fato, o papel de cidadão. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Eu tenho convite para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Toda quarta-feira rola uma edição inédita do Ponto de Vista, um programa de entrevistas que traz personalidades da nossa cidade e suas opiniões sobre diversos assuntos e pegados a Guarulhos. Ponto de Vista, toda quarta-feira, logo após o Jornal da Câmara aqui, na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. O ESIC, o portal da transparência, abre as contas da Câmara para toda a sociedade. Nele, você encontra as informações sobre o orçamento da Câmara, a receita e as despesas detalhadas. Após um rápido cadastro, você tem acesso a todas as informações. E algumas delas você não precisa se cadastrar para acessar. São as informações de interesse coletivo. Mais uma iniciativa da Câmara de Guarulhos para modernizar o Legislativo Municipal. Para saber mais, acesse o site da Câmara, www.câmaraguarulhos.sp.gov.br. Clique no link Portal da Transparência e veja o vídeo de orientação. Fique por dentro de tudo o que acontece na Câmara de Guarulhos. Às segundas, quartas e sextas tem o Jornal da Câmara, em que você acompanha os destaques das sessões ordinárias, condições permanentes, audiências públicas e solenidades da Casa Legislativa. Além, é claro, dos projetos e ações dos parlamentares. Jornal da Câmara, toda segunda, quarta e sexta, a partir de uma da tarde. Aqui, na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Muito bem, Camara em Pauta, já de volta. Então, hoje falando sobre Código de Investimento em órgãos públicos, também instituições privadas, que a gente vai aqui ampliar a discussão. A gente recebe hoje o Geraldo Celestino, que é vereador do PSDB e defensor aqui da mudança do Código de Investimento da Casa. A Valéria Oliveira, que é presidente da Associação Internacional dos Consultores de Imagem. E a Tati Camargo, que é docente do curso de consultoria de imagem do SENAC. Valéria, antes de ir para o intervalo, eu só não peguei a sua opinião sobre essa restrição ao público de investimento. O que você pensa? Com relação ao público, daria para avaliar sobre dois aspectos. O primeiro é essa questão da ritualização mesmo da fala. Eu estou indo falar com o vereador, eu estou indo falar com alguém que me representa. Então, é um pouco isso. É como quando a gente vai receber uma visita e a visita avisa que chegou, que vai chegar, a gente arruma a casa, não é isso? Então, eu acho que se eu vou também visitar alguém, eu também vou me arrumar. Então, inicialmente, acho que deveria haver uma ritualização desse encontro, para que isso justificasse a seriedade que ele tem. Mas, por outro lado, a gente está falando de uma população, que está aí no seu dia a dia e que pode ser que esteja vindo de um trabalho onde não haja uma restrição, ou não haja uma exigência. Ou não uma emergência, como citou o vereador. Isso, a pessoa saiu do trabalho e ela tem que vir conversar, ela tem que resolver uma coisa na Câmara. Teoricamente, ela vai chegar aqui do jeito que ela foi trabalhar. E se a gente pensar, até não precisa ir tão longe, mas nos comércios, há comércio em que a pessoa trabalha numa loja de moda jovem. Ele vai trabalhar de bermudão e camiseta. Então, eu acho que a questão tem que ser um pouco mais flexibilizada, e aí dentro de um bom senso. E como o vereador chegou a citar, as pessoas que vão receber essas pessoas e encaminhar até a sala do vereador, ou até o plenário, enfim, é que teriam que ter um pouco de conhecimento daquilo que é importante para essa instituição. Sem julgamentos de valores. Sem usar termos que possam julgar a pessoa. Não. É um código que foi pré-estabelecido. Então, essa pessoa que vai receber o convidado, ela vai ter estudado antes, ela vai ter recebido um material, um documento que diz o que é muito curto, o que é inadequado. Tem que haver uma tradução desses termos que estão na lei para que a pessoa possa receber bem, como eu fui recebida hoje, a hora que eu entrei aqui. Porque senão cada um julga seu modo. Exatamente. E até aproveitando o gancho para poder encaixar uma outra pergunta aqui, antes da gente ver, a gente fez uma entrevista aqui, Geraldo, com os funcionários da Câmara. Dessa vez os funcionários e perguntamos, a gente fez uma pergunta bem pontual. O que eles achavam do uso de bermuda no trabalho? Se eles eram a favor da liberação do uso da bermuda no trabalho. Então, tem funcionários que falaram, e no final a vereadora, a professora Marisa de Sá, falou também porque ela foi impedida de entrar de bermuda aqui. Agora, só para não perder o gancho, vocês acham que restringir a vestimenta do público pode significar algum tipo de preconceito com relação a outra classe social, impedir essas pessoas de entrarem nos órgãos públicos, ou vocês não veem dessa maneira? Pode falar, Geraldo. Eu vejo, dentro do legislativo, temos vereadores que é conservador ao extremo, ao extremo. Temos vereador que é mais liberal, tem vereador que tem preconceito quanto à questão do vestimento das pessoas, e isso não deixa de ser um preconceito. Eu acho que nós estamos falando aqui de vestimento, não estamos liberando a pessoa entrar aqui de shortinho, de bustier, camisa de regata, sem camisa, não estamos colocando isso, nós temos que ter um limite, sim, temos que ter um limite. E quando o presidente baixou essa resolução, ele não consultou o corpo dos vereadores da casa, ele baixou uma resolução de acordo com a concepção dele, de acordo com a sua religião, que ele é evangélico, de acordo com a educação que ele teve. E dentro do legislativo, não é assim, você tem que flexibilizar. Uma bermuda é moda, hoje as mulheres andaram de bermuda, hoje é moda, é bonito, é bonito. Não sei, pergunta para elas lá. É moda, Valéria, é moda, Tati, eu não sei. Não é indecente. Eu acho que, como a Valéria colocou, acho que as pessoas que trabalham na recepção, essa pessoa tem que ter o discernimento de saber flexibilizar o que é escândalo, o que está em excesso e o que não está. Hoje não, hoje é generalizado. Não pode entrar de bermuda, não pode entrar com essa roupa, tem que ser assim, e acabou. Então, não, o que eu pedi para o presidente não é para liberar para o legislativo virar bagunça, eu pedi para ele dar uma flexibilizada e moramos em um país tropical. As pessoas vão trabalhar de bermuda, principalmente as mulheres vão trabalhar de bermuda, e agora adentrar ao legislativo para assistir uma sessão. Mesmo um homem de bermuda, não é moda, faz parte do vestimento do brasileiro. Mas vocês acham preconceito, Valéria, Tati? Alguma forma de preconceito ou não? Eu acho que é uma linha bem perigosa nesse sentido. Porque tem gente que acha que é, por isso que é importante a gente falar sobre isso. Porque quando se fala de vestimenta, já a pessoa associa essa questão do código moral, e não é essa questão moral. Por isso que eu mencionei o trabalho prévio. Quando se fala de consultoria de imagem, por exemplo, dentro de uma instituição como essa, ou para resolver uma questão como essa, primeiro a gente vai tratar assim, qual é o propósito dessa relação? Quem é a pessoa que está do lado de fora e que vem até aqui? Quem é a pessoa que está aqui e que vai receber essa pessoa? Então, é antes uma preocupação com a relação entre as pessoas do que o preconceito. Preconceito no sentido moral. Então, não é uma questão de moralidade. Ah, e aí a gente cai num caminho bem perigoso, que essa questão, aí vai pensar na vestimenta só da mulher e não do homem. É mesmo dentro de um respeito para que isso aconteça. Quer dizer, aqui é um lugar de respeito. Aqui é um lugar que é necessário ritualizar a presença, a chegada e quem recebe também. Então, onde é que é o limite disso? Quem vai dar esse limite é quem trabalha com as pessoas. Tati, por favor, só uma palavrinha. Eu acho que também esse limite de vestimenta não está ligado a valor, a marca, nem nada disso. Uma pessoa pode estar muito bem vestida, muito bem arrumada, de uma maneira super simples. Assim como uma pessoa com muito dinheiro pode estar extremamente inadequada. Então, eu acho que é só limitar a sensação do respeito, de onde você vai, com quem você vai falar. E eu acho que a regra absoluta é muito complicada. Exatamente o que a Valéria falou. Depende muito do objetivo que se tem naquele momento. Por isso que cada empresa, cada instituição tem a sua regra de vestimenta. Mas como preconceito você não entende, então? Não, eu acho que é complicado se falar em preconceito. Então, ah, estamos tirando a liberdade das pessoas. Não, a gente está limitando aqui também. Isso aqui serve de regra para a gente conviver bem. Quando a gente tira a regra totalmente, vira uma bagunça. Ok. Vamos falar de conservadorismo, né? Melhor, tem pessoas que são mais conservadoras do que a outra. Posso aproveitar então, Geraldo? Vamos ouvir os funcionários da casa para a gente comentar em cima. E também ver o que pensou aqui a Cristiane Brasil lá para Brasília, para a Câmara dos Deputados. Porque ela quer ser muito mais conservadora ainda, viu? do que o presidente aqui, Geraldo. Vamos ver então o que falaram aqui os funcionários da Câmara e também a professora Marisa de Sá, que é vereadora, sobre o uso da bermuda. Que venha uma casa, que não há plenários, que não há plenários só para assistir a noção. Eu acho que a gente ainda tem certos cultos aqui no Brasil que devem ser preservados. E um deles não. Com certeza, tem que ter uma liberal, né? Uma roupa mais confortável. Por quê? Por causa do calor, mano. Porque é muito calor aqui dentro da Câmara. Dentro dos carros também é maior calor. Não aguenta. Eu acho que os servidores da casa mesmo e os próprios munícipes que venham na casa, que não há o plenário, eu acho que não. Não deveria ser liberado. Eu acho que a gente ainda tem certos costumes aqui no Brasil que devem ser preservados. E um deles são nas casas políticas, nos fóruns. Então eu acho que tem que preservar para que não haja excesso mesmo. Agora eu não vejo problema nenhum que os munícipes que vão ao plenário só para assistir as sessões, eles ficam atrás de um vidro, eles não vão efetivamente entrar na casa e nem participar das sessões. Eu acho que não tem problema nenhum. Na casa em si, para os funcionários, eu não acho que é legal. Eu acho que não fica bem a gente trabalhar num legislativo e andar de bermudas na repartição. Eu acho que a gente deveria, não tão formal, mas trabalhar de short. E além de tudo, existem vários tipos de short. Então teria que haver uma regulamentação de tamanho, de especificidade, porque senão daqui a pouco estaria todo mundo vindo de qualquer jeito. Isso eu acho que pegaria mal até para o próprio legislativo. Já em dias de sessão, para os munícipes que vêm à sessão, que acessam ao legislativo apenas por uma porta, por uma portaria, que seria o plenário, eu acredito que seria até plausível, legal esse tipo de atitude. Sou sim. Por quê? Porque do mesmo modo que as mulheres sentem calor, os homens também. A princípio, eu acho que aqui na casa, nos corredores da casa, por ser um ambiente formal, um parlamento, realmente deveria utilizar o traje formal, bermuda, regata. Eu acho que aqui, nas dependências internas da Câmara, nem funcionário, nem a população deveria utilizar. Entretanto, para adentrar a galeria, para assistir à sessão ordinária, eu acho que o uso de bermuda, de regata, poderia ser utilizado sem nenhum problema, para a população poder assistir e não adentrar ao plenário, mas sim assistir lá de fora, na galeria. Eu acho que tinha que liberar, né? Nós vivemos num país tropical, né? E eu achei injusto, principalmente com os homens, né? No calor, eles têm que usar aquelas calças, usar cristernos, manga comprida. Eu acho que a gente tem que adaptar o nosso clima, né? A nossa realidade. Eu acho que essa realidade que tem hoje é europeia. Para os funcionários da casa, eu acho que tem que continuar seguindo essa norma de revestimento de calça, todo mundo devidamente trajado. Mas para os visitantes que vêm, tanto para visitar a Câmara, quanto no plenário, assistir às sessões, eu acho que, como é dito aqui, a Casa do Povo, então tem que ser liberado para quem entre de bermuda. Eu acho que não tem problema nenhum. Nós, funcionários, sim, temos que estar devidamente trajados. Mas os visitantes, eu acho que não vejo problema nenhum em estar de bermuda. Eu acho que deveria ser liberado. O Brasil é um país tropical, onde às vezes está um calor terrível. Eu acho que a gente tem que ter bom senso, né? Que tem os lugares para a gente usar uma roupa mais curta, mais decotada, mas eu acho que a gente tem que ter bom senso. E isso é uma questão de identidade. Cada um tem o direito também a ter sua identidade e escolher sua vestimenta. Mas o Brasil, se a gente olhar, às vezes a gente vê a polícia militar, a gente vê a guarda municipal de bermuda nos lugares quentes, nos litorais, né? Então, eu acho que é uma questão de bom senso. A gente proibir uma pessoa que está com uma bermuda, nem é curta, nem é... não tem nenhum problema. A gente não vê nenhum problema naquela bermudinha. E adentrar a Câmara Municipal, eu acho que é uma coisa muito radical. E entendendo que a vestimenta é uma questão de identidade das pessoas. E a gente tem que respeitar as pessoas. Bom, aí então que os funcionários da casa falaram sobre a bermuda. E a própria vereadora professora Marisa de Sá, né, Geraldo, que foi impedida de entrar de bermuda aqui. Teve que comprar lá um vestido para entrar de última hora na casa. A gente até nem colocou o trecho, mas ela deixa bem clara a posição dela, né? Que as pessoas também devem ter o bom senso, o livre-arbítrio, e não serem impedidas de entrar aqui. E é bom a gente lembrar, né, vereador? Agora, recentemente, a Câmara instalou dois ares condicionados novos aqui no plenário. Mas o antigo vivia quebrado. E para quem tem que estar aqui na sessão de terno e gravata, passava um calor miserável. E eu me incluo entre eles. Vereador, por favor, comentando um pouquinho a fala dos funcionários. Não, acho que a fala dos funcionários vai de encontro ao meu pensamento. O meu grande problema hoje, Leandro, é o público que vem assistir a sessão. Não tem nada a ver uma pessoa de bermuda assistir o andamento da sessão da Câmara Municipal, que é barrado hoje. Tem casos legislativos, como se colocou, a Câmara Federal, a Assembleia Legislativa, que não permite. Mas eu acho que nós temos que flexibilizar, sim. Vamos começar de baixo. Vamos começar pela Câmara Municipal, onde é o legislativo que fica mais próximo ao povo, são as Câmaras Municipais. Então, acho que tem que flexibilizar, sim. Eu tenho certeza que o presidente, amanhã, eu vou votar com esse tema aqui na sessão da Câmara. Vamos reunir os vereadores e vamos, sim, lutar para flexibilizar e a população poder assistir a sessão à vontade, sem ser interrompido, pela segurança ou na portaria da casa. E é bom lembrar, né, vereador, que se um órgão público ou uma empresa, e aí eu vou querer a opinião da Valéria e da Tati, exigem um determinado código de vestimenta, a gente entende que, pelo menos, ela vai dar condições para que a pessoa tenha esse código de vestimenta. Seja para um funcionário que precisa ganhar um salário adequado também para poder comprar as suas roupas, né, ou então, seja na questão, por exemplo, do ar-condicionado. Eu não posso exigir que o cara trabalhe num cubículo de 5x5, vindo de calça, jeans fechada, ou terno e gravata, sendo que ela não tem o ar-condicionado. Por exemplo, foi o que aconteceu no Rio de Janeiro com o André Amaral, que é funcionário público, e ele foi de saia, porque ele não podia ir de bermuda. Então, para não quebrar o código, ele fez o quê? Foi de saia e virou febre nacional aí nas redes sociais. Queria que vocês falassem sobre isso. Se é permitido à empresa, seja privada, seja pública, pedir, exigir um código de vestimenta, se ela não der condições até de saúde para que o funcionário possa exercer esse código. Por favor. Não, existe um limite. O empregador, a empresa, ele tem, na verdade, o maior interesse em ser bem representado pelo seu funcionário. Então, ele pode, sim, exigir algumas coisas na vestimenta. Mas ele tem que dar, realmente, uma estrutura básica para aquilo acontecer. Mas, de modo geral, é permitido às empresas determinarem esse código, né? Sim, sim. Certo. E é super polêmico isso, né? Até que ponto pode ser, não pode ser? É bastante complicado. Mas, por exemplo, aqui no Brasil, a grande questão é a bermuda. Por isso que a gente fez a pergunta bem pontual. E o problema, na verdade, não é a bermuda. O problema maior é o que pode desencadear essa bermuda. Não tem problema nenhum, e até muitas empresas estão aderindo isso para os funcionários que não vão ter contato direto com o cliente, que o funcionário vá com uma bermuda, com uma cara mais social, mais arrumadinha, de camisa e sapatênis. Não tem problema isso. O que não dá é, quando se fala bermuda, automaticamente se pensa em tênis, em camiseta, e aí se perde, realmente, toda a sensação e importância do trabalho. Então, a pegadinha é, não é a bermuda. É realmente tudo que a bermuda pode desencadear. Mas a empresa, ela pode determinar, desde que ela dê condições? Sim, pode. Porque e se ela não der condições? O funcionário tem direito de reclamar também. Tem, né? A gente sente que tem que ter um pouquinho de bom senso das duas partes. Então, o funcionário, ali naquele momento, ele não tem que expressar só a individualidade dele. O foco daquele momento, ele está trabalhando, ele está representando aquela empresa. Tudo bem que ele está contribuindo, é aquela pessoa. Mas não é o momento dele pôr a roupa que ele quer, simplesmente. Então, tem que ter esse meio termo. Eu até complementaria, dizendo assim, que quando o funcionário recebe essa orientação, ele não recebe só esta, ele recebe outras, né? Porque não adianta também o funcionário estar vestido adequadamente, como eu fui recebida hoje de manhã, né? A recepcionista estava perfeita, e ela poderia dizer assim, o que você quer aqui? Então, quando ela recebe essa orientação do código de vestimenta, ele vem dentro de um manual de conduta. Então, como é que essa pessoa, representando essa instituição, né? Como ela deve agir para que ela seja realmente um exemplo daquilo que a instituição quer passar? Que essa marca quer passar? Ou seja, que marca eu quero que as pessoas enxerguem em cada representante da minha instituição, da minha empresa? É, deu para entender que é uma mensagem isso tudo. Exatamente. Para a gente, para o intervalo, rapidinho, eu queria que vocês comentassem aqui, o que disse a deputada federal Cristiane Brasil, do PTB do Rio de Janeiro. Ela queria implantar um código de vestimenta lá em Brasília, e pelo código de vestimenta dela, primeiro que ela faria a diferenciação de gênero, porque, como você citou aqui, Valéria, no começo do programa, muitos órgãos determinam a vestimenta só para as mulheres, e não para os homens. Então, ela quer fazer a diferenciação de gênero, estabelecendo o uso de calça social, paletó ou blazer, terno, camisa social, gravata e sapato social para os homens, para as mulheres, Geraldo. Determina o uso de taillê, com saia social e paletó, terninho, vestidos longos ou médios, eu não sei o que significa um vestido médio, honestamente falando. Calças ou saias longas, e nenhum desses trajes deve ultrapassar a altura dos joelhos. Então, aqui, pelo menos, ela foi específica, se ultrapassar a altura dos joelhos. Ela deu uma medida, um parâmetro. As calças jeans... Aí, a maior polêmica, e a gente pode comentar isso agora, nesse finalzinho de bloco, depois que voltar também. As calças jeans ganhariam regras na casa. Apenas poderiam ser usadas as que não são rasgadas, desfiadas, desbotadas, estilizadas, muito justas ou com cintura baixa. Me ajuda aí, Geraldo, pelo amor de Deus, o que você pode falar? O que você pode falar da Cristiane? Difícil, não. Eu acho que foi muito radical. Não dá para você exigir terno, roupa, paletó, roupa social. É um absurdo. Eu acho que... O Leandro, você está vestido decentemente. Muito obrigado, Geraldo. O senhor também é um prazer. Está muito bem vestido. Você, pelo código da deputada Cristiane, o senhor não poderia entrar na... Para assistir a sessão da Câmara de Deputados. Não, em Brasília eu não entraria. Por essa lei dela. Hoje eu entraria. Se for aprovado isso aqui, não. É um absurdo. O que vocês acham, Valéria Tati, para a gente, para o intervalo? Eu ainda voltaria a essa questão da concepção maior. Eu entendo que quando a discussão fica somente na vestimenta, as pessoas não têm entendimento do porquê dessa decisão. Quando acontece isso em uma empresa privada... Essa concepção maior deveria figurar, então, nesse projeto de lei? Talvez ela explicasse o porquê. O que ela quer passar para as pessoas. Quando uma pessoa assiste a uma sessão dessa Câmara, ou quando encontra com um deputado, qual é essa sensação que essa pessoa vai deixar no outro? Eu acho que é mais isso. Porque quando fala somente da roupa, eu entendo que a gente tem um cuidado maior de não cair nessa questão da moralidade. Ou da exigência por diferenciação de classe social. Quando fala blazer, dá a impressão que a pessoa vai ter que gastar muito. Às vezes a pessoa gasta mais numa camiseta do que num blazer. Há camisetas muito mais caras do que blazers. Então, a gente tem que fugir um pouquinho dessa questão moral e do preconceito mesmo, de classe ou qualquer coisa do gênero. Verdade. Tati, eu vou pedir licença para você. Eu vou fazer um intervalo para a gente não estourar muito. Mas, na volta, a gente vai falar do uso de uniforme também. É bastante importante a gente discutir essa questão. E aí, Geraldo, será que você defenderia o uniforme para os funcionários da Câmara? Câmara em pauta, faz uma pequena pausa e a gente já volta. Qual é a diferença entre o papel da Câmara, da Prefeitura e da Justiça? Cada um deles é um dos três poderes que compõem o Estado. A Câmara de Vereadores é o poder legislativo no nosso município. Ela é responsável por elaborar as leis que regulam a nossa sociedade. Os vereadores também fiscalizam as ações da Prefeitura e votam o orçamento proposto pelo prefeito. Em situações específicas, podem julgar o prefeito, o vice-prefeito e os vereadores. O poder legislativo estadual é a Assembleia. E o Congresso, composto pelo Senado e pela Câmara dos Deputados, é o legislativo nacional. Já o poder executivo municipal é exercido pela Prefeitura, com as secretarias e os órgãos da administração indireta. É o prefeito quem administra os bens e serviços públicos do município. O poder judiciário tem a função de garantir e defender os direitos, ou seja, promover a justiça resolvendo todos os conflitos que possam surgir na vida em sociedade, de acordo com as leis e com a Constituição. Se você tiver alguma dúvida sobre o poder legislativo municipal e quiser ver a explicação aqui, no Minuto Cidadão, entre em contato com a TV Câmara Guarulhos. E até a próxima! Muito bem, Camara, em pauta de volta, então. Hoje conversando aqui sobre Dress Code, ou Código de Vestimenta, com o Geraldo Celestino, que é vereador do PSDB, a Valéria Oliveira, que é presidente da Associação Internacional dos Consultores de Imagem, e a Tati Camargo, que é docente do curso de consultoria de imagem do SENAC. Tati, a gente foi para o intervalo fazendo uma discussão, e, na verdade, acho que permeou todo o programa. O Geraldo defende a liberação da vestimenta para quem visita a Câmara, para o público que vai consultar o vereador, para quem vem à galeria, para o funcionário também, de repente, com alguma restrição ou alguma norma. E o discurso de vocês foi bem claro no sentido de que a vestimenta é uma linguagem, então ela passa uma mensagem. E aí, no sentido de moralidade, dessa confusão com a imagem, ou dessa linguagem toda que a vestimenta traz junto com a pessoa, até com a educação que você citou aí, fica claro que passa uma imagem mais séria aquele que usa a calça e o terno. É só dessa maneira que a gente pode passar uma imagem mais séria? Não, eu acho que o comportamento tem que vir associado o tempo inteiro. Não adianta nada você estar de paletó, de gravata, e estar todo amassado, a gravata torta, porque essa roupa não vai ter nada. Vale muito mais você estar alinhado, você ser educado, para complementar. Senão a roupa e a postura, elas acabam brigando. E isso cria um ruído muito grande na comunicação. E a primeira coisa que se perde é a credibilidade. Então, uma pessoa que transmite uma mensagem visual e que o comportamento, o discurso dela não tem a ver, a gente acaba não confiando. A gente fica meio inseguro e a gente acaba se distanciando. Mas se eu vestir uma bermuda e uma camiseta, eu não estou passando credibilidade. Normalmente você vai aonde de bermuda e camiseta? É uma veste mais esportiva. Mas se eu usasse para vir trabalhar aqui, não exatamente para apresentar o programa, mas ok. Estou lá na sede da TV, estou lá na minha sala, faz um calor do cão, eu estaria ali de bermuda, tênis e camiseta, por exemplo. Eu estaria passando menos credibilidade por conta disso? Se alguém viesse lá na TV e eu precisasse receber a pessoa? Sim. A sensação é que você estaria no dia de folgo, estava de férias e deu uma passadinha lá para conversar com todo mundo. A gente não lê isso como roupa profissional. Se você vê uma pessoa na rua andando de bermuda, camiseta e tênis, se você acha que ela não está indo trabalhar. Se você vê a mesma pessoa usando uma calça jeans escura, uma camisa, um sapato, aí sim isso te convence. Por quê? Porque a gente lê isso no outro, isso é inconsciente coletivo. A gente acha isso não por preconceito, não por julgar, mas a gente tem essa sensação, essa primeira sensação, essa primeira emoção é o que vai julgar para a gente. Você faz essa leitura também, Geraldo? Eu não, acho que cada caso é um caso. Você tem que discutir caso por caso. É diferente você, vamos liberar bermuda, liberar a veste do pessoal da administrativa da Câmara Municipal. Não dá, não tem condições. Se pega o pessoal da portaria, o pessoal que trabalha com o público, não poderia. Mas eu acho que, principalmente no legislativo, nas casas legislativas do Brasil, que é um espaço democrático, deveria haver uma discussão, sim, com os funcionários, qual é o melhor? Um exemplo, vocês lá no Departamento de Implência da Câmara. É uma casa que fica fora do plédio do legislativo, fora do plenário, onde poderia flexibilizar. Não haveria mal nenhum as pessoas trabalharem de bermuda. Não estou falando de regata, de camiseta, mas camiseta com manga, uma bermuda, um tênis. Ninguém vai tomar sol no quintal, pode ficar tranquilo. Então, com certeza. Então, cada caso, cada caso é um caso. e acho que é importante essa discussão que a TV Câmara está levando ao público. O telespectador também tem opiniões diferentes. E vamos discutir aqui melhor dentro do legislativo. Eu vou continuar batendo na tecla. Tem que flexibilizar já de imediato ao público. E quanto à questão interna, quem trabalha no serviço burocrático, a gente tem uma discussão de discutir caso a caso. E quanto aos uniformes, Valéria? Porque é facultado a empresa, acho que está na lei trabalhista, de poder determinar o uso de uniforme para os seus funcionários, inclusive os horários que ele deve usar, principalmente na hora de trabalho, porque se o funcionário cometer alguma infração, algum crime usando o uniforme da empresa, também pode manchar a imagem da empresa. Então, a empresa pode determinar e ali aplicar a sanção. Mas muita gente diz que subtrai a identidade da pessoa, de como ela gosta de se vestir. O que você pensa do uniforme, Valéria? Olha, na verdade é assim, quando a gente fala do dress code, do código de vestimenta, ainda que existam as regras, existam algumas condições para que essa vestimenta aconteça, o indivíduo ainda vai buscar a identidade dele através de algum detalhe, alguma coisa que ele possa passar através dessa exigência. Não, você tem que ir de terno e gravata, mas se eu sou mais jovial, eu vou escolher uma gravata mais moderna, se eu sou mais clássico, eu vou escolher o tradicional cinza, branco e vermelho, enfim, eu ainda consigo expressar um pouco da minha identidade. Agora, quando se fala de uniforme, a primeira questão é que se vê é realmente essa questão de que naquele momento, enquanto eu estou usando o uniforme da empresa, eu tenho que abrir mão da minha identidade para assumir a identidade da empresa. Mas aí é um caminho bastante vasto, porque nós podemos pensar nessa questão aí de quando alguém vai à sua casa fazer um reparo ou alguma coisa que você contratou uma empresa e se essa pessoa chega de uniforme, você pode até ser uma farsa, mas teoricamente você se sente mais seguro. Então, vai primeiramente essa questão e a questão que não é o caso da Câmara, mas de algumas outras empresas que o uniforme está associado à questão da segurança. Por exemplo, uma pessoa que trabalha com energia elétrica, ela tem que usar um tecido que hoje se sabe que não tem o perigo do fogo. Então, tem muitas outras questões envolvidas aí. Agora, eu vejo um fator extremamente positivo, que foi o que você mencionou no início. A empresa está exigindo que eu me vista dessa forma. E, neste caso, a empresa tem que dar o uniforme. Então, para o profissional, ele já pode considerar que do salário dele, ele não vai ter que tirar o percentual para gastar com a vestimenta para vir ao trabalho. Eu acho que cabe só algumas explicações, porque tem empresa, por exemplo, também se o funcionário tratar mal o uniforme dele, não lavar, rasgar por conta própria, ele vai ter que arcar com a despesa. Mas, salvo isso, a empresa tem que dar o uniforme ao funcionário. E isso se estiver previamente colocado no manual de conduta, porque se não tiver escrito que se ele deteriorar o uniforme, ele tem que pagar, a empresa tem que dar outro. Então, por isso que eu digo que a questão é sempre mais ampla. Quando a gente fala de uma questão de decisão de uma empresa ou de uma instituição, nós estamos pensando no todo, realmente nessa imagem que essa empresa quer passar, que essa instituição quer passar, e mais do que nunca dessa relação que ela quer ter com o funcionário, porque não adianta. Nós, quando falamos da imagem do profissional, nós falamos de aparência, comportamento e comunicação. Então, não adianta o profissional estar com a aparência perfeita, mas se ele estiver revoltado com aquela postura, porque ele não vai conseguir passar uma boa postura para quem ele vai atender, uma boa comunicação, porque ele vai estar sempre mal-humorado. Então, é o todo de novo. Eu volto nessa questão. É um âmbito maior e para as instituições é preciso haver esse manual de conduta, é preciso haver uma orientação prévia. Você acha que seria uma boa ter o uniforme na Câmara, Geraldo? Não, eu acho que não. Eu vou dar um exemplo. O meu gabinete, no meu mandato de 2008 a 2012, as meninas, as mulheres do nosso gabinete fizeram o uniforme. Achavam melhor para o próprio trabalho, não gastar roupas, então fizeram o uniforme democraticamente entre elas. Agora, você estipular o uniforme para todo o Legislativo, eu sou o contrário. Eu acho que tem que discutir com o funcionário. Se for consenso, sim. Agora, você impor o uniforme, vem uma determinação da mesa da Câmara, do presidente da Casa, olha, a partir de hoje, as meninas vão usar o uniforme azul e branco, cor da bandeira de Guarulhos. É impor. Tudo que é imposto, que não é conversado, não dá certo. Então, eu acho que, se houver aí uma discussão com cada departamento do Legislativo, e for consenso entre o funcionário, sim, mas impor, não. Acho que tudo que é imposto não funciona, principalmente no Legislativo. Com certeza, já que é uma casa dita democrática, né, Geraldo? Então, temos que praticar aqui a democracia. Tati, o funcionário que não cumpre com o código de investimento de uma empresa, seja ela pública, privada, ele está sujeito a algum tipo de sanção? Na verdade, a gente sempre fala que quando o funcionário não está adequado, é de bom então a gente chegar, conversar, explicar um pouquinho. Tem muitas empresas que nunca fizeram isso, então, é complicado poder cobrar isso do funcionário. Então, a gente trabalha muito também indo em empresas, fazendo todo esse atendimento, explicando, porque a partir do momento que o funcionário tem essa... Sim, sim. Você também, Valeria? Se quiserem deixar o contato, quer deixar, Tati? Pode deixar. O nosso trabalho é nesse sentido. Então, desculpe, Tati. Imagina. Mas quando a gente diz assim desse todo, dessa preparação, né? Então, quando o funcionário chega a ter que decidir ou ter que acatar isso, já foi feito um preparo para ele. Dizem que a melhor forma não é você criticar quem está vestido errado, é elogiar quem está vestido certo, né? Pois é, inclusive. E aí, a outra pessoa tenta ali equiparar. Sempre o símbolo positivo é muito melhor do que criticar alguém, porque vira uma referência negativa, vira até uma coisa um pouco pejorativa. Quando você enaltece um bom comportamento, um bom funcionário, ele acaba tendo recompensas, isso vira modelo. Então, isso acaba sendo seguido depois. Tati, deixa aí seu contato, então, para quem quiser te procurar. Eu uso uma estratégia nas palestras, quando vai haver uma implantação e tal, de dress code, ou enfim, de uma conduta dentro de uma empresa, que é o seguinte, hoje esse funcionário está aqui, mas ele está sendo visto por muitas outras pessoas. Pode surgir uma oportunidade dele ir para um emprego melhor, para um lugar melhor, para uma carreira melhor. Ou ele pode encontrar com alguém no restaurante, a pessoa olha, poxa, você trabalha em tal situação, o que você faz? Então, assim, além dele estar colaborando com a imagem da empresa, ele está colaborando com a dele, porque se ele está trabalhando, ele está pensando em uma carreira, e isso é positivo. Então, não é de todo o negativo, não é de todo o impositivo. Se ele quiser, tirar proveito disso. Ótimo. Para os contatos, então, vou deixar nas considerações finais. Começando pelo Geraldo. Geraldo, considerações finais, obrigado por ter vindo à Câmara em Pauta de hoje. Eu agradeço, é importante, essa discussão já foi por iniciativa minha aqui no Legislativo. Amanhã, novamente, está aí trazendo ao plenário, com certeza nós vamos reunir os vereadores e discutir aí, ó, a questão do vestimento para o público que queira, que queira assistir às sessões no Legislativo. E quanto ao funcionário do Legislativo, cabe ao funcionário ter essa iniciativa, se achar necessário, se achar importante, tá, colocar o uniforme, discutir a bermuda no local de trabalho, é uma casa democrática, com certeza, nós vereadores estaremos aí ouvindo o funcionalismo da casa. Só para esclarecer aqui o público, Geraldo, o seu amanhã aqui para nós é sábado, né, porque o programa passa sexta-feira, mas só para o público ficar ciente, a gente está gravando uma segunda-feira, então o amanhã do Geraldo é terça, dia de sessão, por isso que ele está falando. na terça-feira. Na próxima sessão, que seja. Na próxima sessão, estaremos discutindo. Considerações finais, obrigado por ter vindo à Câmara em Pauta de hoje. Pode deixar os contatos também, viu? Nosso muito obrigado em nome da ICI Brasil, Associação Internacional dos Consultores de Imagem, obrigado ao vereador pela riqueza e do conteúdo e eu até diria que em nome da Associação Internacional dos Consultores de Imagem, não como Valério Oliveira, mas como presidente, coloco à disposição para que esse trabalho possa continuar, vereador, e se precisar da nossa ajuda nesse sentido, de trazer mesmo esse conteúdo, de trazer como é o nosso trabalho, como é que isso acontece de uma forma tão positiva e tantas empresas, tantas instituições estão fazendo uso da nossa profissão para poder adequar essa questão sem nenhum estresse e com resultado positivo para todos, que eu acho que é isso que uma estrutura quando está trabalhando quer, né? Você quer deixar um contato, um telefone? Sim, eu poderia deixar, poderia deixar, nosso site é www.aicibrasil.com.br, ou mesmo procurar no meu e-mail pessoal valeria.consultoria.com.br e nós poderemos continuar aí esse trabalho ou dar orientação de pessoas que possam fazer isso para a Câmara aqui. Ok, aicibrasil.com.br e valeria.consultoria.com.br Tati, da mesma forma, muito obrigado por ter vindo aqui ao Câmara em Pauta, considerações finais que é vontade. Não, agradeço muito, eu acho que é super importante a gente estar abordando esse tipo de tema, né? A imagem, ela não é uma vaidade, a imagem, na verdade, ela é uma ferramenta de comunicação, é isso que a gente tem que pensar. Então, por mais que eu goste muito de usar alguma coisa, eu preciso estar adequado a uma situação específica e eu sabendo fazer isso, eu estou muito à frente dos outros se eu usar isso como uma ferramenta. Isso é importante da gente lembrar. Então, ninguém está punindo ninguém por estar traçando um código. Eu diria que é importante até para a carreira da pessoa. Sim. Na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, a gente saber usar a nossa imagem a nosso favor é primordial. Legal, quer deixar o contato? Quero, eu tenho um site, então, é Tati Camargo. Tati com dois T's e Y, não é isso? Dois T's e Y, camargo tudo junto, ponto com ponto BR, que é a sua melhor imagem. E tem o meu e-mail, o pessoal também, que é contato.taticamargo.com.br. Faltou alguma coisa aí, contato, ponto... Tati Camargo. Faltou o provedor, arroba... Isso. Então, me acessa pelo site, que é melhor. Mais fácil, acessa pelo site. Vamos repetir o site, então? Isso, é www.taticamargo.com.br. Muito bem, obrigado por ter vindo aqui ao Câmara em Pauta. Tati, este foi o nosso Câmara em Pauta de hoje. Vamos, então, aguardar aqui as discussões com o vereador-geral do Celestino nas próximas sessões, que você também acompanha aqui ao vivo pela TV Câmara Guarulhos. Lembrando a você, então, Câmara em Pauta vai ao ar toda a sexta-feira, logo após o Jornal da Câmara, por volta de 1h30, 1h35 da tarde. Muito obrigado pelo carinho da audiência de hoje. A gente se vê, então, aqui numa próxima oportunidade. de TV Câmara Guarulhos, no canal da Cidadania. Transcrição e Legendas Pedro Negri da Câmara Guarulhos.